Bora lá, você sabe por que o Corinthians fez uma partida amistosa contra o Estudiantes em 2009? O motivo é mais que especial, eu já falo já já. Felipe, Alessandro, Chicão, William, André Santos, Cristian, Túlio, Elias e Douglas, Jorge, Henrique e Souza, técnico Mano Menezes. Esse foi o time que enfrentou o Estudiantes pela última vez, no dia 17 de janeiro de 2009. O confronto aconteceu no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, Paquembu. Sobre a partida, te falar que foi bem agitada. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Douglas achou um baita passe para o Souza, que driblou o goleiro e tocou para Jorge Henrique abrir o placar. 1x0 para o Corinthians. E logo em seguida, depois de bobeira da defesa, Jorge Henrique guardou mais um. 2x0 para o Coringão. Já no segundo tempo, aos 23 minutos, eles descontaram 2x1. Aí depois disso, só deu o Corinthians de novo. 3x1 com o Souza. 4x1 com o xerife William, em boa cobrança de falta de Cristian. E no finalzinho, o Otacílio Neto fechou o caixão. 5x1 para o Coringão. Mas por que nós enfrentamos o Estudiantes em um amistoso? Bom, na verdade, o Corinthians havia feito contato com o Boca e o Penharol para realizar esse amistoso. Mas as equipes negaram por terem outros compromissos. E aí veio o Estudiantes mesmo, que era vice-campeão da Sul-Americana de 2008, vencida pelo time do DVD, o Internacional. E fala logo o motivo do amistoso, esse amistoso foi feito para apresentar a torcida alvinegra nada mais, nada menos que o grande reforço da temporada, o Ronaldo Fenômeno. A principal contratação do time para 2009, o Camisa 9, entrou em campo, mas não jogou. Além do Fenômeno, outros reforços foram apresentados e jogaram muito bem, como Túlio, Souza e principalmente Jorge Henrique, que deu nova cara à equipe de Mano Menezes. E o resto do ano de 2009? Aí é a história. Ano que levamos o Paulistão e a Copa do Brasil com o Ronaldo Fenômeno e companhia. Você lembrava dessa? Não esquece de deixar um like aí pra nós, vai.